Boa rapaziada, Nandau Games quer dizer mais um vídeo pra vocês rapaziada, começando mais um vídeo rapaziada E dessa vez rapaziada a gente vai jogar um jogo de terror, quer dizer mais um vídeo de terror, o último vídeo também foi de terror for doors Mas foi terror, foda-se Então rapaziada, bagulho da questão é o seguinte rapaziada, a gente vai jogar o jogo do Jeff the Killer rapaziada Quem não conhece aí é esse, manda que vai aparecer aí na tela Esse filha da puta aí do Jeff the Killer vai tentar pegar a gente, tentar matar a gente rapaziada E é isso, antes de a gente começar rapaziada, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal Provavelmente você quiser uma atizada depois desse jogo, porque eu tenho puta medo desse leque aí mano É isso, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo rapaziada Já estamos aqui rapaziada, estamos armados até o dente mano, já tem uma pistola aqui Ai caralho, o Jeff the Killer, sai seu porra Meu Deus do céu, bag, meu Que susto mano Caraca mano, mal comecei a jogar no bagulho leque Tá maluco Zé Como que carrega essa arma aqui Pô vai tomar no cu rapaz, cadê ele Cadê aquele porra mano Cê é louco rapaziada Falando parque, esse jogo dá medo parque, esse jogo dá medo Ele não abre nem a porta, o bichão vai atravessando o bagulho Olha aí, olha aí o bicho vindo moleque Olha o bicho vindo moleque Na cabeça, na cabeça Errou Morre demônio Sai de mim filha da puta Ai Ai que delícia Sai daqui cachorro Ai Ó, nós corre, nós pula É o bichão mesmo hein doido Vai caralho, eu tô armado até os dentes filha da puta Vem de graça pro meu lado não Zé Caralho, o maluco é brabo Dá pra ver essas porra? Não dá mano Como que carrega minha arma aqui rapaziada? Não sei Como que carrega essa bosta aqui? Vem filha da puta Dá de cara com nós, vem Ai caralho filha da puta Que susto mano Fuzila Ai eu errei o tiro Morre demônio Cê é louco rapaziada O bagulho é louco mano Dá pra fugir desse cuzão não mano Ô bichão é desgraçado o leque Já abre aqui o bagulho já Ô bichão Bata do nada mano Que isso? Tu tá aqui de novo menor Vai pra lá rapaz Pra onde eu vou rapaziada Pra onde eu vou Ah mano Tá acabando minha munição leque Dá nem pra abrir os bagulhos aqui Cadê a chave? Peguei a chave velha Vem Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Desce pro play Filha da puta Ai caralho Cadê? Deixa ele vir Deixa ele vir Olha o jeito que o bicho vem Vem tudo torto Cai no chão Morreu Morreu Ai caralho Tá acabando a bater Acabando a bater Não rapaziada Tá acabando a munição Tá maluco Louco Esse bicho doido Esse bicho doido aí Vendo aquele de nós Tomar no cu Já não gosta de jogo de terror Vem logo quem? O Jeff the Killer Ele tá vindo Tô escutando Vem filha da puta Eu sei que você renasceu Cadê você? Não sei Tô escutando Tô escutando Tô escutando Cadê? Cadê? Falei? Ai Toma Capa Essas portas aqui não abrem Essas portas velhas Tá acabando a munição Ela vai tomar no cu Porque a munição vai acabar Achei mais munição Tome em paz Tome em paz Na paz de Deus Vem filha da puta Dá a cara Dá a cara malucão Dá a cara Deixa ele vir pra play Tá me tirando Jeff the Killer Tô Tô sentindo sua presença rapaz Bota a cara aí Bota a cara aí Você é louco mesmo? Tô sentindo Tô sentindo seu cheiro de bosta As ideias Não bota a cara né Morre de medo né Seu cu virgem Cadê você? Ai caralho Que susto Ai caralho De cara com ele Você é louco rapaziada Se não dá mano Olha aí pula mano E pra correr E pra correr Você é louco Não corre também Nossa maneiro mano Maneiro Que maneiro Não sabia que não ia correr não rapaziada Vai pro 10 mesmo Cadê? Mano onde que eu tenho que ir nesse Ai caralho De onde eu tenho que ir nesse Bahia não Mano o bicho é um sujo do nada Sai pra lá Fela puta Ai eu tô errando é tudo Errou Vai tomar no cu vai Sai pra lá rapaz Sai pra lá rapaz Vai pegar ou não? Ah vai te fuder Tá loucão? Sai pra lá doido Sai pra lá doido Olha o Zembolt Uli Quero ver me pegar Quero ver me pegar Quero ver me pegar Vem 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 Uli Sei louco rapaziada Não acho que eu tenho que ir Nossa não vim aqui mano Vai cabeçudo Bota a lata Ai caralho A chave tá ali mano A chave tá ali Calma aí rapaziada É só É só de brá É só de brá É que nem futebol Pega a chave Ai caralho Sai daqui seu cuzão Mano ele é mó filha da puta Vai pegar ou não cuzão Vai pegar ou não Sai pra lá Sai pra lá bicho feio Sai pra lá adotado Sai pra lá esmortozoide Que deu errado Ô caralho Tem um facão Não eu toquei a arma Ai passei o facão Nem não Eu sou safadão Não cara Minha pistola Cadê minha pistola Cadê minha pistola Uma foi Não sei Ah Zé Eu perdi minha pistola Mano Ah não Dá pra que eu cá Dá pra que eu cá Eita Nós já armado até os dentes Rapaz Vem Fala da puta Dá cara Jeff the Killer Dá cara Cadê o C Cadê ele Cadê ele Cadê ele Vem Vem Cadê 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 Ai meu Deus Que susto mano Ai Espadachim Nandão games Espadachim Tá Daí passa a faca Memo Eita porra O bicho já voltou Que isso Leque ainda mais rápido Que isso Seu porrinha Calma ai Calma Calma Tá bravinho É Tá bravinho Putinho Cadê 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 ele Rapaziada O que a gente vai ter que fazer aqui Cadê ele Cadê Mano Tá muito calmo Esse jogo Tá muito calmo Tá muito calmo Tá muito Cadê Cadê a arma Vamos de arma Cadê Espera ele aparecer Ai o bicho vindo Rapaziada Olê Vai pegar ou não Rapaz Mano Já passei Por aqui Mano Já passei Por aqui Não entendi O que porra é essa Olê Deu um olé Nesse Zé aqui Onde vai ter que ir Rapaziada Mano O bagulho é aqui embaixo Mano Mas o que que tem aqui embaixo Não vi nada demais Aqui embaixo Se pra lá Filha da puta Chega perto de mim não Ele atravessa o bagulho Ele atravessa o bagulho Mano As ideias Bichão vem atravessando Tudo Pô rapaziada Eu não sei o que tem que fazer Vou levar ele ali pro colchão Dar umas bimbadas nele Então ele é É Só pra lá rapaz Vai ter que fugir Vai ter que fugir É isso rapaziada Corre Nós tem que ir embora Eita porra Esses corpo aqui Cadê o show É um The Killer Sai daqui Suave rapaziada Tá suave Tá suave Suave o caralho Mano Me prendi no bagulho Sai pra lá doido Mano Onde que é a saída mano É só fugir rapaziada É só fugir Vou ter que matar ele Mano Onde que eu tô mano Onde é que eu tô Só fugir Não Não é só Não é só fugir não Rapaziada Maluco Eu não faço ideia Onde eu tô Ai Tá bavo é Erou Ai filha da puta Acertou Ô louco rapaziada Mas onde que eu vou mano Onde que eu vou Ó Eu já vim aqui Já fui ali Filha da puta Tá aqui da de nós É aqui embaixo mano Alguma coisa Aqui embaixo rapaziada Deixa eu ver Já olhei aqui Já olhei aqui Já olhei aqui Tem nada aqui Não tem nada ali É tipo um Necrotério Cadê esse bagulho aqui mano Cadê ele Ah eu nem vou matar ele não Eu vou só Dibrar ele rapaziada Aqui eu também já vi Mano Não entendi mano Não entendi Realmente rapaziada Eu não faço ideia Que tem que fazer Vai pra lá Faleceu Ah matei esse porra Vai tomar no cu Fique encheu no saco mano No papo mesmo rapaziada O que tem que fazer Rapaziada Assim que eu descobrir O que tem que fazer Eu volto Voltando aqui rapaziada Se liga só Se é louco Socorro rapaziada Dois dias de equilíbrio Aqui na minha direção Caralho Será que eu sou demônio Seu espelho da puta Morre Matei 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 Nossa mais um Que isso Sai moleque Aí ó Deu na facada em mim rapaz Voltando a pensão Ih tá doidão Rapaziada Só falta mais uma foto Eu acho rapaziada Ué é só fugir mano Eu não entendi direito Fugir rapaziada Fugir mano Fugir Glória a Deus Conseguimos fugir rapaziada Como vocês podem ver ali Começou a brotar um monte de Jeff the Killer mano Eu não entendi direito O que tinha que fazer Tinha que pegar as fotos mano Eu não tinha entendido isso Obrigado Aí depois eu entendi Aí eu peguei as fotos rapaziada E ali eu peguei a última foto E na última foto mano Tinha que fugir São oito fotos Aí eu peguei a última foto ali E fugi E faz um monte de Jeff the Killer Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal rapaziada Compartilha esse vídeo É isso rapaziada Até o próximo vídeo Falou pra vocês Tchau 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 Tchau